Nós estamos ganhando, não é? Não, não é? Eu não posso dizer que eu fui oferta Eu vou estar com você Eu estou comando Eu não estou com permissão Eu estou com o sucesso Eu estou bem na ponte Eu estou desculpando, mas eu estou muito bom em balde pets Tão desculpado Fica! Seria! Ok, eu acho que eu cheguei. Ok. Vamos lá para casa. Então, você não conhece muitas pessoas aqui na Cidade de Liberdade? Não tem amigos ou homens ou algo? Não, eu acho que estou casada com o meu trabalho. O que você faz? O que você faz? Vamos lá, eu pedi primeiro. Eu trabalho com Mallory, o que você faz exatamente? Você é uma garota difícil de falar com, Michelle. Eu acho que você não está acostumada a falar com as mulheres americanas. Eu acho. Já vamos conversar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como não há ninguém? Então, o que você está fazendo aqui em Liberty City, Nico? O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu acho que você está. Tem uma coisa que fez você sair de casa e vir aqui. Roman's bullshit stories, talvez. Eu apenas me senti que eu precisava de um novo começo. Não há nada mais sobre Liberty City, então? Só Roman? Talvez há mais para este lugar. Eu ainda não sei. Espetacular, acho que eu sei a luz. Não, não, não. Não, não, não. Que filha da puta, que é meu? Não está lá para dentro, meu? E chegamos. Isso foi bom. É legal. Eu estou realmente interessado em ver você novamente. Sim, isso seria bom. Eu vou te dar uma chamada. Por favor, Niko. Até mais. Ok. 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 Vou ligar aqui ó. Aqui uma mensagem. Primo, são uma garota que estás a ligar para este telefone procurando-me por um sexo a três com o único explosivo. Roman Belly. Andou maluco. Eu vou ligar ó. Roman, eu vou te dar alguma coisa. Ladies, this is Roman Belly. But, I guess you already know that. Leave a message. Ok. I've got film equipment to return. Eu vou te com o ramen. Eu vou te dar uma coisa. Vou te dar aqui o rádio. E temos aqui a próxima missão. Grande, fácil. Vamos lá, Rafa. Olhe sobre a defesa, senhor. Vlad, desculpe-se. Mas ele é um servo. E você é um avanço. Ah, estou falando sobre servos. Oh, oi, Niko. Onde está Roman? Boa pergunta. Ei, Yoko. Your damn cousin isn't here. Go get me a coffee. Ok. GIVE ME A F rubbery! F*** YOU! Come on, i'll get you one. What? You keep staring at me? I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous! This guy is a f***ing creep. Give him a break! He's no one in the country. I can see that. Did you walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now, stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. About time. Vlad, Vladdy, boy, what's going on? Roman. Roman, boy, you tell me what's going on. Nice aftershave. What is that, sex pest? No, it's where is my fucking money. I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with them. Broke Darden's arm. Then we dealt a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to his cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue? Whatever. Vamos lá buscar o Jermaine. Nico came in looking for you and Vlad told him to get him a fucking coffee and Nico didn't want to. Coffee? What are you thinking? I know. I know. Então, vamos lá então buscar o Jermaine. Então, pá. O gajo ficou fudido para a gente ter acertado, teu caro. E aí, vamos lá. Grande carro ali. Oh, polícia! E aí, galera? Ok. Roman vai me pegar, eu preciso de alguém que eu posso confiar para essa corrida. Eu sou Roman's cousin, se você pode confiar em ele, você pode confiar em mim. Ah, ele me disse sobre você. Você é Nico, certo? A hot shot ladies man, cruzando por meio do Mediterrâneo, rompendo hearts e fazendo milhões? Sim, eu confiou em um carro para esse carro. É exatamente o tipo de coisa que eu posso imaginar Roman making up. Você tem que dar o crédito para o seu imaginário. Sim, você tem. Eu tenho certeza que você está muito bom para ser verdade. A questão é, você está capaz de fazer suas mãos secas secas? Minhas mãos não foram secas por muito tempo. Estar aqui em Liberty City é só que eles estão secas secas. Ok, ok. Eu tenho que pegar algumas hot parts para minha colar. Você está em? Eu não tenho problema com isso. Não me diga se você está fazendo isso de uma escola ou de uma escola para crianças secas. Minha consciência é muito difícil. Minha consciência é só que você está... Minha consciência é tão boa. Minha consciência é de Ura, com a Rússia. Ok Oh boy